Tino, ai na primeira folha, ai no primeiro verso Tu eras a minha sorte e tu eras o meu destino Dizem que sou Itana e não lo niego, Itana e com orgulho lo llevo Porque Itana nascido Pum, 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 nada na porta, me estou morrendo aqui Pum, 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 mira como suena, mi corazón por ti Pum, 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 sé lo que tu quieras, lo que digan por ahí Pum, 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 viva mi manera, yo soy así Se colorea, se me pone guapa pa' que yo la vea Cuidao de una foto, rompe corazones, en mis preferidas me sonan razones Dímelo mi gata De cerca no te haya sido, pero se a mi lado Dizem que sou Itana e não lo niego, Itana e com orgulho lo llevo Porque Itana nascido Pum, 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 nada na porta, me estou morrendo aqui Pum, 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 mira como suena, mi corazón por ti Pum, 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 touchdown